Vamos observar aqui os resultados da Simpar, referentes a 31.03.2024, 1T24, começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24. A receita subiu 22,9% de 7.440.000 para 9.146.000, um ganho de 1.706.000. Resultado bruto subiu 15,8%, resultado operacional 19,8% a mais. Porém aqui, lucro do período saiu de 6.189 para um prejuízo de menos 13.054, variação de menos 19.243. Margem bruta reduziu 1,68 pontos percentuais de 28,68% para 27%. Margem operacional menos 0,45 pp e a margem líquida passou de 0,08% para menos 0,14%, variação de menos 0,23 pp. Então, apesar do ganho da receita, fechou aqui no prejuízo. Vamos ver detalhes na TRE resumida. Do 4T23 para um T24 aqui na base sequencial trimestral, a receita subiu 7,3% de 8.521.000 para 9.146.000, um ganho de 625.163. Resultado bruto subiu 50,8%, resultado operacional 166,7% e o lucro do período aqui, no caso um prejuízo, passou de menos 377.224 para menos 13.054. redução de 96,5% no prejuízo, ou 364.170. A margem bruta subiu 7,78 pontos percentuais, margem operacional 10,31 pp a mais e a margem líquida passou de menos 4,43% para menos 0,14%. Uma melhora aí de 4,28 pontos percentuais. Então aqui temos de positivo aí o ganho de receita e a redução no prejuízo, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 22,9% e os custos aumentaram bastante também, hein? 25,8% a mais. Com isso fechou aqui um resultado bruto 15,8% maior de 2.133.000 para 2.469.000, um ganho de 336.000. As despesas receitas operacionais saldo negativo de despesas, elas aumentaram 9,2% e fechou aqui um lucro operacional 19,8% maior de 1.317.000 para 1.577.000. Um ganho de 260.859. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras estão pegando bastante, hein? A alavancagem aí aumentou aqui de menos 1.310.000 para menos 1.476.000. Um aumento de 12,7% nas despesas financeiras ou menos 166.487. Então aqui é um ponto de muita atenção, hein? Está consumindo aí muito do resultado do lucro operacional. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de 6.653 para 101.025. Um ganho de 94.372. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o T23 com lucro de 76.931 para 90.102. Avanço de 17,1% ou 13.171. Atribuído aos sócios, lucro de 6.189 para um prejuízo de menos 13.054. variação de menos 19.243. Então, olha aqui na alavancagem despesas financeiras, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores. Prejuízo por ação no T24, um centavo. Receita últimos 12 meses, 33.550.000. Com prejuízo últimos 12 meses de menos 514.464. Margem aqui negativa em função dos prejuízos, menos 1,5%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 59 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 5 reais, 59 centavos. E o PL aqui está negativo, menos 9,49 em função dos prejuízos. O PSR está ok aqui, 0,15 em relação às receitas da empresa. Receitas muito boas, porém, tem que resolver aí a questão da alavancagem, né? Os custos também. Então, para aproveitar um PSR aí baixo, é importante aí também ter resultados positivos, né? Lucro e um PL positivo aqui também seria muito interessante, necessário. PVP, 1,52. Valor patrimonial por ação, 3 reais e 68 centavos. Ou seja, estamos pagando 51,7% a mais. Estamos pagando 5,59 por uma ação que vale 3,68 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui acima de 1, a ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 16%, negativo aí em função dos prejuízos. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, variação negativa de menos 109.361. Capital social realizado, número de ações, nova alteração aqui do 4T23 para 1T24. Valores de mercado, 4.880.000 com dividendos 0% últimos 12 meses. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 36.760.000 com o resultado operacional últimos 12 meses de R$ 5.125.000, está em 7,2 vezes aqui. Na minha opinião, um pouco elevado aí. A gente observa aí, novamente aqui, resultado financeiro, o líquido de despesas financeiras, bem negativo aqui, hein? Então, sempre olhando as dívidas, alavancagem. Pelo patrimônio, o líquido também está bem elevado aqui, hein? Considerando dívida líquida de R$ 36.760.000 com o patrimônio líquido de R$ 3.216.000, que é 1.142%. Então, a alavancagem está pegando bastante aí, hein? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 9,02 com base na cotação R$ 5,59, uma queda de R$ 3,43 ou menos 38%. Um ano antes valiam R$ 9,09, uma queda de R$ 3,50 ou menos 38,5%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 6,33, fecharam valendo R$ 9,63, um ganho de R$ 3,30 ou 52,1% a mais. Então, ela está perdendo aí para o Ibovespa agora em 2024, hein? Menos 38% aqui. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, ali dia 2 de janeiro R$ 9,02. Vem só deslizando aí, né? Agora está pegando um pouquinho aqui do bom humor do mercado. E porém, sempre ficar atento aí, né? Quando o mercado está um pouquinho aí de bom humor, as ações vão subindo, os resultados precisam também aí estar bons, né? Contribuindo aí para as altas. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar, então, do 1T23. Para o 2T23, a receita subiu 1,7% de R$ 7,440,000 para R$ 7,563,000. E o lucro de R$ 6,189, para R$ 12,329. Margem aqui pequenininha, hein? 0,1%, 0,2%. Aqui no 3T23, a receita subiu 10% para R$ 8,318,000, porém, um prejuízo aqui, menos R$ 136,515,000. Aqui no 4T23, a receita ganhou 2,4% para R$ 8,521,000. E o prejuízo aqui, hein? Menos R$ 377,224. E aqui já observamos um T24 de positivo aí, a receita vem crescendo, né? E o prejuízo aqui, reduzindo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.